A questão é como você vai usar aquela mídia que torna ela offline, online ou digital. Então eu acho que você tem a mídia offline, a mídia online e a mídia digital. O tal do roteirista vai ser um dos profissionais de marketing mais procurados em 2022, 2023. O Scorsese, que foi diretor do filme do Lobo de Wall Street, é um puta publicitário, caralho. Olha o que ele vendeu daquele cara. Esse cara vai ter uma procura boçal. Assim como hoje é o gerente de e-commerce, assim como hoje é o cara de tráfego, assim como já é o cara de conteúdo. Esse roteirista, porque uma coisa é você saber capturar conteúdo. Que pra mim é o cara do conteúdo. Ele não é o cara que produz, ele é o cara que sabe capturar. Ele sabe onde está o conteúdo e ele sabe transformar o conteúdo. Ele edita, ele é um bom editor. Que é completamente diferente de um cara de vídeo que sabe editar o vídeo e o cara que sabe construir o vídeo. É totalmente diferente. E aí que eu acho que entra o roteirista como o grande profissional de marketing dos próximos anos. É, boto fé. Pra você conseguir contar a história da tua empresa ou a tua estratégia de marketing ou a tua campanha num storytelling que você consiga prender a atenção do teu usuário. A gente já falou isso aqui quando a galera defende, por exemplo, o lance do engenheiro no marketing. A gente fala assim, o engenheiro é ótimo, mas é que nem a dupla. A dupla publicitária ali do diretor de arte e do redator que tinha nas agências, agora é o engenheiro e o roteirista e o criativo do lado. Porque se o cara operar a máquina super bem, ele vai virar um monte de número no AdWords, tá dando errado. E aí faz o quê? Ele precisa do cara criativo, desse roteirista, que ele é muito mais difícil do que o engenheiro, porque o engenheiro a gente forma toque de caixa, é lógica, é objetivo. É objetivo, né? Agora vai o cara virar um criativo. Eu acho que hoje, assim, se a gente fosse buscar... Eu, Alfredo, vejo todas essas ferramentas, tá? Eu falo isso na minha aula no Gestão 4.0, né? A descentralização do marketing, que é o marketing como ferramenta e não a área das empresas. Então, na área de produto, você tem design, você tem que ter o cara de tecnologia, você tem que ter o cara de redação. Porque, meu irmão, muda uma palavra dentro de uma plataforma, por exemplo, muda tudo, sabe? É muito bizarro. Essa é a palavra, é bizarro essa capacidade de impacto em diferentes negócios. Com pequenas coisinhas, né? Então, quando você pega o financeiro, o financeiro é uma das áreas dependendo de uma empresa, por exemplo, da minha empresa de software. Cara, o financeiro fala com o meu cliente todo mês. Ou seja, se eu não tiver um cara de marketing, com esse skill, vamos abrir, com esse cara de copy, porra, para o cara abrir o boleto, para o cara ler a informação que eu quero passar, porque o boleto, muitas vezes, é uma das comunicações que eu vou ter mais absorção do cara. Enfeitar o pavão ali, né? Então... Era que nem a gente fez um apoio para o Escola Aberta no ano passado e a gente colocou no boleto. A gente não colocava, nunca colocou em nenhuma campanha de aquisição que a gente fazia esse patrocínio, mas falou assim, ah, esse pagamento ajudou a contribuir com essa iniciativa que a gente está fazendo. Então, foi alguma coisinha que a gente fez para não ficar só um boleto. Exato. E aí, se não for o marketing olhando aquilo como um canal, ou dependendo da área, você tem que ter alguém de marketing olhando aquilo ali. E aí, o marketing não é só atrair mais, não é só aumentar o resultado, mas é diminuir o churn. É diminuir a interplência. É fazer o cara pagar o boleto mais rápido. E aí, eu acho que essa descentralização do marketing é isso. Eu acho que se a gente pegar essa dupla publicitária tradicional, a gente teria que adicionar o cara de tecnologia. Exatamente. Então, você tem que ter um cara muito bom ali de contar história, de escrita, de ideia. É o técnico que vale o criativo. Você tem que estar... O criativo não é o cara da ideia. O cara que escreve é o cara da ideia. As pessoas confundem muito isso do redator. As pessoas acham que o criativo é o cara... Não. Você tem o cara da ideia. Aí, você tem o designer, que eu acho que hoje é um cara que vai entender muito bem do fluxo. Que aquela informação vai passar, por onde ela vai passar, quando ela vai passar. O cara da... É tipo um cara de wax, vamos dizer assim também. Exato. E aí, o redator, ele é o cara do como, né? Do como e do onde. Ok. E o cara da tecnologia é o cara que vai exatamente mensurar e ver se isso está funcionando ou não. Vai fazer o teste A-B, vai pegar. Porque, cara, é difícil hoje, né? O Paulinho Braga está até aí ouvindo a gente. Estava aí, estava até aí ouvindo a gente. Ele é um cara que faz campanha de TV, de rádio para rap, para várias empresas, né? Várias empresas startups. Porra, é um cara que está exatamente vendendo a mídia offline. Não, não é mídia offline. Sim. A questão é o como você vai usar aquela mídia que o torna ela offline, online ou digital. Então, eu acho que você tem a mídia offline, a mídia online e a mídia digital. E aí, você tem que saber como é que você vai usar. E, para mim, não é aonde você está usando, mas é para onde você está mandando. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado. E, óbvio, bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos, ativa a notificação, compartilhe esse vídeo e, lógico, deixe aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho